Bem, acabou de chegar o novo smartphone da Samsung, o Galaxy 6 Edge, portanto aquele que tem máquina curva e que neste caso veio com a oferta do carregador sem fios. O carregador sem fios não é uma novidade do S6, o S5 e o Note já tinham esta possibilidade, eu já utilizava o S5 com esta possibilidade, o que eu acho fantástico, neste caso comparando o iPhone, que é a comparação mais recorrente, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, como é natural, não sou nenhum defensor a sério do Android ou do iPhone, tenho os dois sistemas operativos e cada um acho que tem as suas vantagens, mas neste caso, na minha opinião, a Samsung tem tido uma vantagem, na minha opinião, muito grande, que é o carregamento sem fios, só quem utiliza é que percebe a grande vantagem disto, eu utilizo no S5 já há muito tempo, é muito, muito prático, nunca fiquei sem bateria, para além de uma outra vantagem que tem também o S5, o modelo antecessor, que é o modo de ultracormia bateria, que com 2% de bateria conseguem ficar com um dia ou dois de autonomia, coisa que mais nenhum telefone consegue. Bem, vamos abrir então o Samsung S6, portanto ele está por abrir, deixei este momento especial para ficar filmado, com o famoso unboxing, portanto estou aqui a abrir, agora vamos tirar aqui a etiqueta, ok, vou ter aqui alguma informação, muito bem, vou só retirar aqui a etiqueta, para não ficar aqui. Ora, cá está o telefone, não é a primeira vez que eu estou a pegar nele, portanto eu já tinha pegado nele, numa loja, precisamente para escolher entre o S6 normal e o S6 Edge, o S6 Edge na minha opinião é incrivelmente mais bonito, ele tem um toque muito, muito bom, portanto é Gorilla Glass também por trás, tenho aqui uma etiqueta, bem, que depois posso tirar, é realmente um telefone lindíssimo, eu vou ligá-lo, agora há de ser aqui neste botão, cá está, uma das coisas que eu acho fantástico neste telefone, ele é muito, muito rápido de tirar fotografias e o vídeo tem estabilização óptica, que é uma grande vantagem, eu já experimentei a estabilização óptica do vídeo num telefone de demonstração, portanto ele agora está a pedir para, e agora como podem ver, portanto o telefone curvo consegue-se ver na lateral. Segundo várias reviews, este ecrã curvo não, enfim, poderia ter muito mais potencial, segundo as reviews, de facto ele podia ser curvo mais até ao limite, portanto ele só tem um bocadinho de curvo, eu tenho a ideia que a outra versão, o Note Edge, que era mais curvo, esta parte lateral fazia mais curva, este faz, digamos que apesar de fazer muita curva, o ecrã só vai a um terço da curva, portanto, não aproveita toda, seria interessante se fosse mesmo até cá abaixo, tudo o ecrã, mesmo que não fosse curvo, se fosse flat, portanto, assim, e depois na parte lateral tivesse o ecrã, acho que se tirava mais partido. Creio que é para a parte de design e depois pelas várias funções que a Samsung anuncia, uma delas é esta, como podem ver, eu se colocar assim consegue-se ver a cor, para baixo, portanto, se alguém tiver a telefonar, eu pela cor que ele está, que vai com o telefone para baixo, pela cor eu consigo saber quem é que me está a ligar, e também tem outras possibilidades, que é, eu contei o telefone assim também, nesta parte lateral consigo ver as horas e ter outras funções. Ele é muito leve, muito leve, a pesar dos materiais premium, ele, de facto, a parte de baixo é muito parecida com o iPhone, eu penso que a Samsung não tinha necessidade de fazer uma coisa tão parecida, há muito campo para a inovação, mas, provavelmente, todas as pessoas comparam com o iPhone, eles foram fazer um design parecido neste aspecto, aqui em baixo, de facto, é muito parecido com o iPhone, acho que não havia necessidade de ter que ser parecido, podiam-se diferenciar perfeitamente e fazer algo melhor até. De facto, tem um toque fantástico, em termos de utilização, com o dedo conseguimos aceder a maioria do ecrã, até cá em cima, portanto, acho que está no limite daquilo que é um smartphone, não um Fablat, um Fablat, claro, como é um Note, pode ser bastante maior, creio que um telefone, pelo menos, enquanto os ecrãs forem assim, não forem flexíveis, será este o limite de uma utilização para normal. Vamos ver o que é que temos aqui mais na caixa, como é habitual, temos um cabo USB, temos um carregador, tudo normalíssimo, como em qualquer outro smartphone, temos os auscultadores, temos agora isto que não tinha, que será provavelmente, como é no iPad, por exemplo, que será para colocar aqui o cartão, agora deixem-me ver se é isso, ok, cá está, exatamente, aqui que vamos colocar o cartão SIM, ele não aceita cartões externos, como aceitava no outro, muitas pessoas consideram isso um downgrade, eu neste momento já não considero, portanto, já não tenho mais nada aqui nesta caixa, já não considero, eu considerava que até agora, até o ano passado, era uma grande vantagem que os Android tinham, que era poder colocar cartões e o iPhone nunca permitiu isso, porquê? Porque normalmente os telefones não vinham com muita memória, este telefone, que é a opção mais baixa, tem 32 GB de memória, que é precisamente o cartão que eu tenho no meu S5, e nunca o enchi, portanto, porque chega uma determinada altura que nós acabamos por, eu acabo de descarregar, quando tenho, eu tiro muitas fotografias e faço muito vídeo com o smartphone, chega uma determinada altura que eu descarrego para arquivar aquele material e para não estar sempre cheio, portanto, os 32 GB, neste momento é mais que suficiente, portanto, não me preocupo para eles terem retirado o cartão, se acham que isso é uma vantagem, por ser um unibody, etc. Em relação à bateria não ser removível, que é outras coisas que ele também perdeu face aos outros, também não vejo problema neste momento, também acho que sempre foi uma vantagem dos Android face aos iPhone, neste momento, para estes smartphones, atenção, se fosse para outros já não era uma vantagem, não é problema, eu tenho o S5, nunca fiquei sem bateria, por causa do que eu vos falei, tenho sempre em cima da secretária a carregar, pouso no carregador, ele está sempre a carregar, e quando tenho pouca, muito pouca bateria, já me aconteceu com 2%, 3%, eu ativo o módulo tricórmico de energia, que ele desliga todos os sistemas, fica a preto e branco, fica com as funções básicas e aguenta 2 dias, e isto mais nenhum smartphone tem, por isso, digamos que aqui os dois, as duas opções que retiraram, não vejo problema. Uma outra coisa que retiraram, foi ser à prova de água, aliás, resistente à água, que é ligeiramente diferente à prova de água, o S5 é, este não é, de facto, este daqui não daria para ser. Eu já utilizei o meu na água, mais para testar, não por necessidade, era realmente uma vantagem ser à prova de água, por isso o S5 não, este aqui não matou o S5, o S5 acho que continua a ser um smartphone para continuar, não tem muitas vantagens que este tem, mas por ser à prova de água, na minha opinião, é diferenciador, como a Sony também tem, telefones à prova de água, e muito bonitos em termos de design, mas de facto, ser à prova de água, eu acho que é mais uma função para nicho, para quem faz surf, bem, não era com o smartphone fazer surf, mas para alguns casos será um nicho, eu nunca, nunca cheguei a tirar partido disso, portanto, fiz mais para experimentar, mas nunca tive essa necessidade, embora, já, às vezes, quando ia à praia, fazia uns filmes, mas nunca chegava a me ver o smartphone, portanto, aqui fica a apresentação do smartphone, depois vou fazer um outro vídeo, em que eu vou explicar, o smartphone, e agora vou, vou abrir aqui também o carregador, portanto, neste vídeo é mesmo para vos apresentar, o smartphone, e depois teremos um outro vídeo, onde vou explicar aquilo que eu mais gosto, no smartphone, e pontos fracos, etc. Aqui temos o carregador, é diferente do outro do S5, não sei se será compatível, mas provavelmente serão, portanto, é isto, o cabo USB, que vem aqui, portanto, vamos ligar aqui, o cabo, isto liga, pode ligar onde quiserem, por exemplo, no meu outro carregador sem fios, tenho ligado ao computador, diretamente, na parte de trás, e carrega perfeitamente, tem potência, e, portanto, ele carrega aqui, diretamente, até posso, até vos posso experimentar aqui, ligar já, para verem, o efeito que tem, agora vamos ver, portanto, acabei de ligar, ele tem aqui uma luzinha, de piscar, agora vamos ver se eu colocar em cima, o que é que acontece, cá está, mal oposo, ele já diz, é claro que está a carregar, como podem ver, lá no ícone, já está a carregar, aqui há uma luz azul por baixo, vamos ver se ela muda de cor, ok, apaga, ok, exatamente, portanto, esta luz apaga, quando não está a carregar, quando eu pôs o smartphone, ok, portanto, é cerca de um segundo, passando um segundo, é o que está logo a carregar, é só pôsar, levanta, eu tenho isto em cima da secretária, é muito, muito prático, não tenho dúvidas nenhumas, que outros smartphones, neste caso, do flagship, topos de gama, vão atrás desta funcionalidade, que eu acho muito, muito boa, e o facto de eles oferecerem, acho que é uma estratégia, oferecerem isto, pelo menos agora, numa campanha inicial, que eles tinham, acho uma boa estratégia, porque isto, de facto, é muito diferenciador, e coloca os utilizadores, a vender, entre aspas, o smartphone, por esta grande vantagem. Fica aqui, então, este vídeo inicial, deixem os vossos comentários, sobre o que é que vocês acham, deste telefone, se gostam dele, se não gostam, que dúvidas é que têm, podem colocar as vossas dúvidas, para eu vos também, tentar esclarecer, para já, estou encantado, com este smartphone, com o toque, agora vamos explorar, depois, as funcionalidades, especialmente da câmera, que é a grande vantagem, deste smartphone, que é comparado, diretamente, com o iPhone 6, sendo, segundo as reviews, superior, embora isto seja discutível, depende dos critérios, mas eu depois vou dar, a minha opinião. Deixem os vossos comentários, no vídeo, e até já! Tchau! 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 Tchau!